Olá pessoal, uma pergunta, o que vocês acham, o que tem em comum entre os três tipos de relacionamento que a gente tem na vida, que é você com você mesmo, você com o teu próximo, você com a tua esposa, com o signo de Virgem e com o último mês do ano do calendário judaico. Tudo isso vamos ver no nosso vídeo de hoje. Elul, o famoso mês de Elul, o último mês do calendário judaico, no qual é o signo de Virgem, é um mês muito, muito especial, um mês que tem um potencial gigantesco, uma energia espiritual muito grande. E esse mês ele é muito conhecido, entre outras coisas, por ter com essa palavra chamada Elul, que uma das origens dessa palavra vem da palavra busca, quando os espiões foram espionar, buscar o que tinha na terra de Israel, está escrito Vayaturu et Haaretz, em Targum, Unkelos, que explica a origem das palavras e tudo, ele falava Yalilun et Haaretz. Elul significa busca, é um mês de busca, de introspecção. E nesse mês a gente tem muitas iniciais do mês da palavra Elul, pegando a primeira letra Aleph, depois Lamed, depois Vav e Lamed, que a gente pega essas iniciais formando versículos da Torá, no qual, se você pega a primeira letra de cada uma das palavras, forma a palavra Elul. E a princípio a gente vai ver hoje três versículos que formam as iniciais da palavra Elul, que a priori não tem nada a ver um com o outro. O primeiro deles, que é o mais famoso de todos, é o Anile do Di Vedodili. Esse passuk se encontra no Xiraxirim, no Cântico dos Cânticos, o rei Salomão escreveu esse passuk e diz o seguinte, Eu para o meu querido, o meu querido para mim. O Xiraxirim, que é uma demonstração de amor do povo judeu para Deus e de Deus para o povo judeu, é uma parábola. Um dos versículos diz, Anile do Di Vedodili. Isso tem a ver com o mês de Elul, que significa nosso amor, nosso compromisso por achar o amor que Deus tem para o povo judeu. Que nem a gente vê isso antes da famosa reza mais conhecida de todas, que todo judeu praticamente conhece, que é o famoso Shema Yisrael HaShem Elokein HaShem Echad. Aquela reza que a gente tampa os olhos e fala nos momentos mais difíceis. Essa famosa reza, antes da gente falar ela, tanto na reza do Shacharit e do Arvit, você termina falando que a Shem ele ama o povo judeu. E depois você fala, Antes você diz, Deus ama o povo judeu e você começa o Shema depois falando, você vai amar o teu Deus. Então esse amor recíproco, essa reaproximação, acontece nesse mês de Elul, no qual durante o ano a gente fez os nossos desvios. E chega o mês de Elul, a gente começa a se reaproximar, que nem um casal que está brigado, eles se reaproximam, eu para o meu querido, meu querido para mim. Então essa inicial do mês de Elul é famosa e muito conhecida. Porém tem mais duas. Tem outras, mas hoje a gente vai falar sobre duas específicas. Uma delas se encontra na Miglá Tester. Quando a Miglá no seu final, contando com as mitos fotos que foram decretadas, depois do milagre famoso, o milagre de Púrim, tem duas mitos fotos nas quais a gente é relacionado você com o teu próximo, que é você dar um dinheiro para os pobres e um presente, uma porção de comida para um amigo teu. Diz o versículo, A palavra ish começa com alif, lere'ehu, lamed. O matanot começa com bav, la'evionim lamed, formando a palavra Elul. Esse passúdio fala que você tem que dar um presente para o teu próximo, em uma tzedakah, para o pobre, forma as iniciais de Elul. O terceiro versículo se encontra na Torá, no qual a Torá fala que no final dos tempos, Deus vai fazer como se fosse um Brit Milá. A ideia do Brit Milá é tirar uma camada de impureza do ser humano, no qual a gente vai, representa a purificação do homem e o domínio dos seus desejos, só que tem como se fosse um Brit no nosso coração. Qual a ideia do Brit no coração? Tirar aquela camada de... Nosso coração às vezes fica um pouco insensível com a dor do outro, a gente tem desejos proibidos e tal. Então, como se fosse fazer o Brit do coração, significa tirar a camada de impureza, essa gordura assim que envolve o nosso coração, para a gente não poder sentir as coisas e ter uma verdadeira conexão. Então, o Passuque diz Umal Hashem Elokecha et Hashem vai fazer essa Milá, porque para a gente ter um controle pleno do nosso coração, dos nossos desejos, é só com a ajuda divina. Isso vai acontecer no final dos tempos, que Deus vai dar para a gente um coração de carne, não um coração de pedra, que nem a gente tem hoje em dia, e sim um Lev Basar, um coração de carne, ou seja, um coração sensível. E para acontecer essa Milá, esse Brit do coração, está escrito Umal Hashem et Aleph, Levavechá, Lamed, formando a palavra Elul, Veet Vav, Levav Zarech, e o coração da tua geração. Então, aqui de novo, forma a palavra Elul. Pessoal, o que tem em comum? Um deles está na Amiglá Tester, falando do presente para os pobres, o outro falando do Brit Milá do coração, o outro falando eu para o meu querido, o meu querido para mim. E o que tudo isso vai ver com o mês de Elul? Presta atenção. Falamos no início que tem três tipos de relacionamento que a gente tem que se desenvolver na nossa vida, para a gente chegar na plenitude. O primeiro deles é você com você mesmo. Você tem que se relacionar com você mesmo. Tem pessoas que estão frustradas com elas mesmas, decepcionadas. Eu sinto que eu não consigo dominar meus desejos, meus vícios. Eu me sinto escravo dos meus desejos. Eu estou triste comigo mesmo. Então a gente tem que começar a desenvolver o relacionamento saudável de você com você mesmo. Trabalhar a tua autoestima, ter autocontrole, você não se deixar levar pelos impulsos, ter controle de você mesmo, saber você falar um parabéns, colocar a voda em hebraico quando você faz uma coisa boa, saber apreciar as suas coisas boas, as suas qualidades. Estar feliz com você mesmo, pleno. Esse é um tipo de relacionamento que a gente tem que desenvolver. Você com você mesmo. E esse relacionamento pessoal é uma das coisas que a gente desenvolve no mês de aluno. E o passucro, o versículo no qual faz alusão a isso, é aquele passucro que eu falei para você de fazer o brito milar do nosso coração. Que é tirar as camadas de impureza que nos envolvem, ter um coração puro, que é quero bem trabalhar nossas características para ser uma pessoa melhor, menos invejosa, mais bondosa e generosa. Então, isso é o brito milar do nosso coração, o nosso relacionamento você com você mesmo. Segundo tipo de relacionamento, você com o teu próximo. A pessoa na vida, ela lida com pessoas no campo do trabalho, com vizinhos, com colegas. E aqui também, a gente tem que desenvolver não só, né? No mundo que a gente vive é muito competitivo, um fala mal do outro. E saber que não, você não está só competindo, são teus irmãos, são teus colegas, tem que se importar com eles, ver se alguém está precisando de uma ajuda, alguém está precisando de um sorriso, uma pessoa necessitada está precisando do teu dinheiro ou da tua iniciativa para ajudá-la de um bom conselho. Então, a segunda coisa que a gente tem que estar atentos e desenvolver cada vez mais a nossa preocupação com o próximo, amar ao próximo, e isso, pessoal, está conectado com o versículo na miglatestére. Formando elul, você vai se preocupar com o teu amigo e com o pobre, com o necessitado, com os outros. Desenvolver o amor ao próximo. Amir o próximo como a si mesmo. Terceiro tipo de relacionamento que a gente tem que desenvolver e trabalhar o relacionamento de você com a tua esposa e daqui a gente faz a ponte para o relacionamento de você com Deus. O ser humano, para ele chegar na sua plenitude e no refinamento máximo do seu caráter é através do casamento. Por isso que na brachada quando a pessoa nasce já fala para ela você vai na tua vida estudar Torá, ganhar ferramentas para você ser uma pessoa boa, você vai casar e aí você vai chegar em roupá, mas assim estou ouvindo. Depois do casamento boas ações. E a famosa pergunta boas ações é só depois do casamento, antes do casamento eu não posso fazer boas ações? A resposta é que ser uma pessoa boa de verdade é só depois que você casa. Antes de você casar você pode ajudar, você pode fazer o bem, mas você faz quando você está afim, quando você não está afim você não faz. Depois de casar dá um compromisso que você tem que estar lá com o que der e vier mesmo quando você não está muito afim, mesmo quando você está um dia mais para baixo. Você tem que ser companheiro, você tem que estar lá em todos os momentos, nos bons e nos ruins. Então esse é um outro relacionamento que a gente tem que desenvolver na vida você com a tua esposa, a tua esposa com o marido e desse relacionamento que é o mais intenso de todos, a gente aprende o nosso relacionamento com a Shem que a gente tem que desenvolver também no mês de Lula, que a base dele é um relacionamento de amor, de preocupação. desejo a todos, desejo a todos pessoal que a gente possa ter esse último mês do ano um mês de muita espiritualidade, muito crescimento pessoal, que a gente possa desenvolver todos esses três relacionamentos e para finalizar, o mês de Lula é o signo de Virgem. Por que Virgem? A Gumará conta que na época talmúdica, quando a pessoa, quando a jovem moça que estava para casar, ela ficava noiva, tinham 12 meses até o casamento, porque para se preparar, hoje em dia, para se preparar é rapidinho, você vai, compra uma roupa, você compra os móveis, está tudo pronto, antes você tinha que costurar tudo e preparar, então demorava em média 12 meses entre o noivado e o casamento para a pessoa estar pronta para casar. Então a Gumará em que tu vota fala a moça virgem que está casando, ela recebe 12 meses para se preparar. Aqui tem um sinal também do signo de Virgem, que é o mês de Lula, que a Virgem recebe 12 meses, significa que o mês de Lula ele tem um potencial de 12 meses, aquilo que você durante o ano falhou, você em um mês ele tem uma força de 12 meses de você consertar tudo aquilo que você fez durante o ano todo e você voltar a ficar como se nada tivesse acontecido e veja a gente presente a ideia do amor de mulher e marido, que é o que a gente tem que desenvolver, esse amor, essa reaproximação com a Shem nesse mês. Que tenhamos todos um ótimo eluno e tudo de bom para vocês e até a próxima.